Que começa então mais um tour pelo quarto! Bom gente, vamos começar agora então o tour pelo meu quarto, essa é a minha casa de praia. Eu vou contar uma pequena introdução sobre esse quarto para vocês entenderem sobre algumas coisas que eu vou falar aqui. E aí a gente começa, vamos tentar falar bem rápido para não enrolar muito, tá? Então assim, quando meus pais compraram essa casa uns 10 anos atrás, esse era o único, o meu quarto no caso, era o único quarto que não tinha móveis. Então eu tive a chance de fazer os móveis, fazer o quarto do jeito que eu queria. Porém, né? Eu tinha 12 anos. Então o que que a Julinha aqui quis? Uma parede de cada cor, sim, uma parede de cada cor. Aquela parede era verde, essa daqui era a única branca, a parede da janela era rosa e a parede da minha escrivaninha era lilás. E aí, meus pais mandaram fazer os móveis e, fazendo esses móveis, resolvemos fazer a porta do guarda-roupa acompanhando as cores que eu tinha escolhido para o meu quarto. Então por isso esse guarda-roupa tem essas cores. Outra coisa que aconteceu, quando há uns 2 anos atrás eu resolvi com o pai, a minha parede começou a descascar e falei Pai, a gente está na hora de pintar o quarto. Vamos pintar e tal, tirar essas cores nada a ver, também já estou velha, não sei o quê. Aí a gente resolveu desmontar alguns móveis que tinha aqui, que tinha tipo um painel, assim, para poder pintar o quarto. E o que aconteceu, estava tudo podre, porque a minha parede fica virada para uma varanda que pega muita chuva, muita maresia e apodreceu todos os móveis. O que, na verdade, é bem comum acontecer em casa de praia, né? E já fazem quase 8 anos que eu tinha aqueles móveis, então já estavam bem antigos. Inclusive, essa parte ainda é do meu quarto antigo. Tudo na verdade, só porque tiramos dessa parte dessa parede aqui, que foi o que apodreceu. E aí, eu fui meio que obrigada a fazer uma reforminha nesse quarto. Mas foi tudo feito por mim, pelo meu pai, por alguns amigos. A gente foi fazendo durante um verão, assim, foi muito divertido, foi muito legal, inclusive. Recomendo. E aí virou o que é hoje, que é um quarto que eu amo, que tem uma boa iluminação, que tem bem a minha cara, assim. E é bem praia, é fácil de limpar, que é bem importante na praia. E é bem funcional, que também é outra coisa que é bem importante aqui, né? Então, vamos começar? Ih, que eu tô ansiosa. Então, isso aqui é a parede do meu armário. Aqui é o quarto, gente, tipo um recuo, sabe? Prova pra você colocar o armário. E aqui é a porta de entrada. É... Esse é um armário bem simples, ele tem essas portas coloridas. Atualmente também tem que colocar essa espelha, mas na época eu já coloquei as portas coloridas. Aí aqui tem o cabideiro, algumas gavetas, aí que eu deixo o presente, biquinis, nananã, essas coisas. Lá em cima a mala, né? Eu sempre venho com a malona pra cá. Porque eu me mudo pra cá todo verão, porque eu sempre venho com uma mala bem grande. Acho que eu me mudo por umas três semanas, mais ou menos, eu fico molhando aqui na praia. Todo verão. Então... Eu, meus pais, então a gente sempre vem pra cá. E depois fica no final de semana. Então, nesse período eu deixo bastante roupa aqui. Depois quando a gente vai embora definitivamente, aí eu levo os meus outros de volta pra cá. Aí aqui tem uma cadeira um pouco mais comprida pra colocar vestido, lugares pras calças, sapatos, roupinhas dobradas, roupas de cama. Tudo aqui, escondidinha. E agora eu vou trazer vocês pra mais prontinho, pra mostrar essas prateleirinhas daqui. Daqui saia aquele painel que eu falei. Isso que até tá meio machucadinho aqui esses negócios, porque a gente teve que literalmente quebrar essa parte do armário pra poder não precisar trocar, sabe? Porque esse guardião tá muito bom, então a gente não podia trocar. Então eu vou mostrar pra vocês, peraí. Bom, lá em cima tem uma caixa com tralhas. Aí depois tem alguns enfeitinhos ali, uma latinha de medicina, um pezinho que é um relógio. E atrás são vários equipamentos da câmera. Essa cestinha aqui, vou mostrar ela de pertinho. Essa cestinha, ela tem óculos de sol dentro. Eu deixo os óculos todos aqui dentro e ali atrás eu já deixo o chapéu. Aí aqui já vem as minhas bolsas. E depois eu deixo as minhas sandálias de sal, que lá embaixo tem alguns tables que são mais bonitinhos. Eu já deixo eles aqui. Aí fica super bonitinho. E ó, ali é o lugar que a gente teve que quebrar o armário. Mas enfim, tudo certo, né? Ficou... deu certo. E aqui pra minha cama. Esse é um lugar que eu costumo gravar bastante vídeo quando eu tô aqui na praia. É, tem bastante vídeo no canal, com esse cenário aqui. É, na verdade é bem simples, é só uma cama normal. Tem essa cabeceira, que foi feita por mim e pela minha mãe. A gente comprou o tecido, comprou a espula e uma madeira de base. Pra eu ter uns tecidos atrás. Ficou bem bonito, eu adoro, eu adoro esse tecido. Achei que ficou bem bonito. Combinou bastante no parque. Dá um acabamento pra cama também. Essa colcha e todas essas alufadas são da Avan. Porque tem uma botete aqui na minha casa. Mas de outro momento, mas enfim. Tem um Avan de perto, então essas alufadas são da Avan. Também fica bem bom, né? É fácil de comprar tudo lá. E aí é isso, né? Acabou bem simples. Aí tem esses três quadrinhos aqui em cima. Os três são da Encadry Poster, que é uma loja que eu amo. Sempre comprou um quadrinho lá. É uma loja online, então é super fácil de achar. E aqui tem essa mesinha. Que a gente comprou lá em Joinville. E trouxe pra cá. Pra, né? Tipo, botar as minhas coisinhas. E aqui eu coloco remédio, essas coisas. Esse abajur, na época, eu comprei na Etna. Quando ainda tinha Etna em Joinville. Que não tem mais. E coloquei essas conchinhas. Na verdade é um colar de conchinhas. Que também tem no meu espelho. Que eu vou mostrar depois. Que eu trouxe do Havaí. Eu tenho três. A gente foi no Uau. A gente tinha uns colares de conchinhas e tal. E eu resolvi trazer. Basar na decoração do meu quarto. E trouxe lá do Havaí. Que legal. E daí tem essa aqui. Que é um negocinho de bela. E esse aqui é um botinho assim. Que eu acho bonitinho. Que eu vou ter aqui. E esses dois aqui foram comprados. Junto com esses outros dois quadrinhos. Com temas de praia. E mais uma outra coisa que eu vou falar. Numa loja aqui da região. Que se chama Anjo Dourado. Que é tipo 1,99. Que tem os tubos assim. E eu amo muito do lugar. Então eu comprei lá. E recomendo muito. Tem muita coisa bonita lá. Muita coisa mesmo. Vale a pena. Então eu vou mostrar de partinho. E a gente com gente. Música Bom gente. Só pra fazer uma mudança. Nesta parede aqui. Só tem a janela do ar condicionado. Mais nada. Nesta parede não tem mais nada. Mais nada mesmo. E agora vamos para outro lugar. Bom. Agora essa parte aqui. Que é uma parte de limpar. Importante do quarto. E aí nós estamos acabando. Porque esse quarto bem pequenininho. Não tem muita coisa. Como eu falei. Bem assim. Distracional. Prático. É uma escrivaninha de vidro. Hoje eu limpei um pouco dela sem vidro. Porque o vidro sujiu muito. Mas enfim. É bom. Porque também é mais fácil para limpar. Se sujar. Aí aqui eu tenho essas decoraçõezinhas. Essa daqui é dessa loja que eu falei para vocês. Do banho de dourado. E. Essas outras. Esses outros dois são bem limpos. Eu vou mostrar mais de perto depois. É. São Langellone. 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 Essas caixinhas. Esse daqui é o porta joias. Que também é o porta joias que eu mostrei para fazer o meu porta joias lá de Jambi. Quem não viu. Tem um tour pelo meu quarto lá de Jambi. Que é maravilhoso. Eu vou deixar o link de todos os tours por quarto que tem aqui no canal. Na descrição desse vídeo. Então se você quiser ver outros tours. Tem mais dois tours por quarto no meu canal. Eu vou deixar o link aqui em baixo. E aí quando você abre ele tem um porta brincos maravilhoso. E um porta cobertinho. Que é mais ou menos como eu fiz na linha do meu quarto lá de Jambi. Eu copiei isso aqui. Que é muito bonito. Maravilhoso. Fácil de organizar e de se achar. E aí aqui eu tenho três gavetas. Uma eu uso para guardar maquiagem. Na segunda coisa para o cabelo. E na última material do escritório. Tipo todos os meus carregadores. Lápis, borracha, caneta, pedaos, todo. Enfim. Tudo que eu trago dessas coisas. Agora eu vou mostrar pertinho para vocês. E daí já continuamos. Só para falar dessa cadeira. Essa cadeira é nova. Olha que coisa mais linda. Até trouxe ela para cima para você. Bom. Minha cadeira daqui está do caos. Daí esse ano a gente veio comprar uma nova. Essa daqui eu comprei na casa Geraldo. Em Joinville. Ó. Muito bonita. Combinou muito com o quarto. Deu um charme também. Eu acho que eles têm alguns detalhes de decoração. Que fazem toda a diferença. E cadeira. Umas cadeiras muito de ser uma delas. Então. Essa cadeira deu todo um charme assim para o quarto. Então agora eu vou mostrar de perto. E aí. Até finalizamos. Tchau. 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 verão eu guardo as coisas de uma maneira diferente então o que eu fiz é fazer as divisórias de dentro das gavetas com caixinha, ó aí fica bem mais fácil de você sempre ter divisórias certas porque daí cada ano eu divido de um jeito ó, daí aqui as coisas de cabelo e por último faz as de escritório daí fica uma bagunça de fios, né, não tem como e pra finalizar só quero mostrar isso aqui pra vocês aqui eu tenho esse cesto de palinha que eu deixo as minhas bolsas de praia e a bolsa que eu tô usando sempre fica em cima assim, eu deixo aqui nesse cantinho bem prático e um detalhe é que esta parede ela tem um papel de parede que eu comprei no R$1,99 e eu e meu pai que colocamos é só, tipo, é bem carinho é só um detalhe mesmo então fica bem bonito ó, tá vendo? Dá pra ver a diferença assim daqui e é isso bom gente, faz uns dois dias que eu gravei o tour tô vendo as minhas malinhas porque eu vou dar não vou viajar, mas enfim faz dois dias que eu fiz esse tour e eu logo depois que fiz o tour finalmente encontrei pra vender o espelho que eu procurava há uns dois anos gente, dois anos procurando esse vendido espelho e depois que eu gravo o tour eu acho, então eu vim aqui só fazer um adendo pra mostrar pra vocês o espelhinho que agora faz parte do meu quarto e ainda combinou, tipo, super com o outro espelho ó, ficou bem legal bom gente, esse é o meu quarto aqui na minha casa de praia espero muito que vocês tenham gostado de conhecer o meu cantinho por aqui se você gostou, não esquece de curtir o vídeo se inscrever no canal deixar um comentário aqui embaixo me contando o que você achou se você quer tour por alguma parte específica no quarto também, na verdade eu tenho muita coisa e é isso, um beijo e até o próximo vídeo